Vai, dá o parabéns do Natal pro Silvio. Feliz ano novo. Fala, Alço, fala, Alço. Feliz ano novo, Silvio. E o... E o Elis... Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. E o Elis. Feliz Natal. Feliz Natal pro Gordinho e o Magrelinho. E quem, Malu? O Levi também. Vem vindo a aula com o Levi. Levi. E o Tardier. E o Tardier. E minha tia Silvinho. Feliz Natal. E pra vocês, eu vou dar o Peru de Natal. Filma aqui, aqui. Tá, pode botar.